Tô criando, calma, porra. Tô criando, ficou duro do nada. Ah, foda-se. Não, não, eu cujo de amigo aqui, zé. Ele é super ou não é? Fala comigo. Tem capa ou não tem? Fala com o pai. Eu ouvi zero, eu tirei o fone já, sem querer. Olha, eu comecei sozinho, marca aí. Tive que sair, olha, ele é super ou não é, zé, que eu perguntei? Hã? Ele é super ou não é? É, porque tem capa. Tem capa mesmo? Tem. Tem. Vai ter assim uma capinha, tipo... Uma capinha assim, olha, uma capa superman cabulosa. Capão, né? Nossa senhora. Sério, que engraçado. Quando eu mijo, passa por tipo uma tubulação. Não, sem brava, tem que ver se você vai no B e tal, depende do dia que você peça uma mangueira de carro, zé. É. Tem que ver se você vai comer um ganho de carga. Não. Tem cara. Vai man, cria o trem aí, tá demorando. Tão deis... É, amigo, toma malda. Quero começar a gravar. Você corta essa porra ai, zé. Cê corta a musiquinha. Se eu for postar um negócio, você corta uma musiquinha do Bob Esponja, tá ligado? Essa daí é de cria Vai choque, desgrama Vai choque, você pode ser uma merdeza Eu sempre sei que vai atrasar Calma, não cometa Não, eu tava atrasando a menina Não, cheio de mulher que você viu Ah, gado, 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 gado Gado, gado, gado Malecria, não ganhei umas 9 Gado, gado, gado Ó Zé Olha só, eu falei primeiro Eu fico nas câmeras Não, eu fico nas câmeras, eu não vou Não, eu fico nas câmeras, eu também não vou, nós vamos morrer sozinho Mas vai todo mundo morrer então Vai tudo morrer então, vai tudo morrer então Vai todo mundo morrer então, nós somos amigos pra isso mesmo Foda-se, você dá de onde eu ir lá Procurar Eu tô pronto, Zé, cadê o C, seus bubando de bosta Olha lá, o meu não tá dando red não Não, não tá dando red Dá blue então Vai dar bunda logo Ah, dá o C, filho da p*** Que isso, Choque? Do nada Do nada ele riu, f*** Que porra é essa? Que isso, é por isso que vai limpar o chão da cozinha É só por isso Não, não vou Vai, meu, eu sei que tem cabelo grande Foda-se, você também tem De ar, chegou a você te fregar, eu pegar você pelo par O que demora, velho, pra começar Vai, mano É que eu não entendi É que eu assim Eu esqueci como é que joga, tá ligado? É, lá, mini Vai lá limpar Não, não, chão, caralho Eu nem sei lá se fica rozinho Vai pro banheiro ali, ó Vai pro banheiro, não sei se foda Nossa, que susto, choque Você se foda, tá? Ê, viado Foda-o, choque, choque, choque Eu tô todo Ah, eu vou usar essa música de Mortal Kombat Ó, viado, olha os bichos ali, viado E o que você tem aqui? Ah, não, é um E3 Ai, desgrava Você que desgrava a luz? Foi? Ô, viado Seus cagão, cagão Alô, seu, 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 seu Ó, Zé, seus cagão Quero que você se... Limpa os banheiros, vou limpar o banheiro que vocês são uns cagão de bosta, foda-se Ó, tem que... Eu sou homem pra, pra, pra toda obra Serve-se, pausa o banheiro Chão do que, da cozinha? Ele tá tombando no pescoço, o pescoço Ô, choque, você fechou a cortina aqui? Não Onde que é o banheiro, choque? Não vou, não O banheiro... Ô, viado, tá sem luz por quê? Cadê a lanterna? Eu tô caçando no banheiro, mano, ajuda a achar o banheiro Tá muito escuro, viado, isso aqui não é normal, não tem luz Banheiro, porra, banheiro, porra Gente, isso é meia noite, porra Cadê? Eu tô limpando o chão Isso Eu tenho que limpar o banheiro, cadê o banheiro? É quanto? Você deixe... você deve deixar os lados Cadê o banheiro, desgrava? Você deve deixar os... Que que é aquilo ali vermelho? Ah, é luxo Eu quero o banheiro, mano, eu preciso do banheiro Eu quero do banheiro Clique aí, interagir aí Clique aí, interagir, né, ou não? São quantos... Não, eu quero saber quantos bonecos são São cinco... Você vai acabar morrendo essa porra, velho Que, Choque? Você sai daí, mano Vem Não, eu tô olhando a câmera aqui, passa Você tem que vim cá, mas você que é o zelador, Ido Toba Ido Toba, não, eu não tô com nada na mão, não, hein Olha, eu sei que o zelador não é eu Clica aqui, eu também não, tá falando que o zelador tem que fazer o trabalho dele Aí, eu tô vindo no banheiro, eu tô tentando... eu tô clicando em tudo pra ter certeza, velho Vim aqui no banheiro, não sou eu Tenta aí, tenta aí, vem aqui, Choque O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aperta e segura aí Você pode deixar o zelador fazer só... eu acho que é Eduardo Vim Eduardo Acabei de clicar, ô, porra Então é o... É, futeu, viado, tem que dar o zelador Vem em pé, tentando ninguém nessa porra Cadê o banheiro? Me leva no banheiro, eu não achei, Zé Aqui, viado Eu tô te vendo agora Tô aí, tô aí Tô aí, tô aí Enfio os banheiros Use light, você deve deixar o zelador fazer seu trabalho Que zelador Vou correr lá pro... É só sobre o zelador Gente... Mas eles estão aqui ainda, se mexendo Uai, é só fechar Eu vou ficar aqui daqui, agora eu vou fechar a porta Eu vou ficar olhando a câmera, foda-se Nossa, você tá na noitinho Ô gente, basicamente nós tem que... A noitinho é mais fácil Gente, basicamente nós tem que sobreviver O bicho tá andando Eu tô vendo o Fred andando Eu tô vendo ao vivo ele andando E ele saiu, ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Fica de olho, fica de olho Sai, fica de olho numa porta que eu fico na outra Foda-se, eu tô aqui, ó A Chica também saiu Fica nessa porta aí, Saga Que coisa que você fecha Ele tá lá nessa frente Ele tá lá nessa frente Ele tá lá nessa frente, eu tô olhando A Chica tá ali, tô olhando pra Chica, ó Saga Cuida dessa porta aí Cuida da outra porta ali, Saga Não deixa ninguém entrar, não Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando Carai, viado, eu tô com maior medo, mano Não fica botando a cara não Que a Alexandre falou que você ia te ver Esse aí, ele corre atrás do seu Olha o que que eu... Ah, ia botar a porta primeiro que ele É, não fecha assim Oxô, pode gastar bateria, ô infeliz Eita, não ganhou, eita, não ganhou Oxô, vem cá, mano Ô filho da puta, pode gastar bateria Ah, Lenda, essa é a última edição Você pode ir lá na brilhativa Que ela não vai te matar, confia na cara Vai lá, Lenda Vai lá, Lenda A gente falou pra confiar Ah, eu não Vai lá, Lenda Não, agora é sério Tu vai te matar, eu Sempre pôs na noite 1, você não falou com ninguém Ué, eu tenho que ir na noite 1, filho Tá vindo, é tá vindo Então fecha Filha da puta Vai gastar energia, você Se tinha que pôs na noite 5 E aí, como? Bora de fazer barulho Bora de fazer barulho, do lado Pois é, eu não tô olhando, não Não tô olhando Vida, bora de fazer barulho É, se eu vou passar de tempo Ah, esse é o... É barulho É efeito do seu personagem? Chega lá perto, ele não vai te matar, viu? Por que você não tá olhando as portas? Eu tô... Eu tô... É porque eu tô seco, pô Pra ele não tá preso É só um... Precisa lá mais Olha o bicho lá, viado Olha o bicho lá Olha o bicho lá Vão lá, Choque Vão lá, Choque Eles não te matam, não Se eu morrer, eu vou matar o Choque Vou chegar, vou chegar Vou chegar, vou chegar Vai lá pertinho, Choque Poxa, vai lá, eu sei Olha o bicho ali aqui, ó Nossa, foi Olha o outro, céu também Olha o outro, céu também Meu Deus Filho da puta Filho da puta Filho da puta, ó Desgraçado, filho de chocadeira 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 Vem cá pra vocês verem aqui desse lado aqui Não Vem cá pra vocês verem aqui desse lado aqui É que 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 tem fitiocadeira Fala fitiocadeira É que 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 tem Dá nem xingar Eu tô vendo, eu tô vendo Fecha, viado Fecha Ai Vai cavar energia Vai cavar energia Vai cavar energia São quatro da manhã, viado Ai E agora? Quebrou, pai Agora que você tem que correr Como é que conserta? É, então Tem que ir lá Tem que ir lá Vai lá consertar lá, Choque Não sei, não sei Pô Ai, viado Ai, viado Eu tô no consertar, eu sou o herói Você é o herói? O azul tava indo lá no Choque Pai Ah, cê vim trancou, cê vim trancou Aqui Eu acho que o Choque morreu, viado Morri não, morri não Cadê o sexo? Cadê o sexo? Cadê o sexo? Cadê o sexo? Acertei, eu sou o herói que acertei Eu vou ficar velho dos seis, foda-se, tô nem aí pra você. Leal, tô atrás do si, ele tá lá. Ele tá no põe do hospital. Cadê o Fox? Ele fica ali nos portinhos. Tá bom. Ai, viado! O que? Apareceu um treino na minha tela. É você, assombração. Filho da puta. Olha aqui, ó. Olha ali, cês viu, né? Não tô olhando. Cadê ele? Caralho, apareceu um bagulho na minha tela, mano. Ele saiu daqui, ele saiu daqui. Meu Deus, que susto. Eu salvei a gente, cês viu, né? Eu sou arrombado. De nada, tá? Salvei a vida sua, seus bandos de bosta. Eu tava indo, hein? Tava indo uma porra. Eu tava cagando de medo. Pra cima de mim do choque, eu corri pra cima. Ah, cê é um cagão, cê é um cagão. Ah, eu sou mesmo. Bolado mesmo. O que tem que fazer, gente? Ô, sei lá, 5 horas da manhã. Já tá amanhã. Já tá cedo, né? Às vezes, não deve durar até 5, não. Deve durar até 5, não. Não, não, não. Não, não, não. Cês quer ir lá? 5 horas da manhã. Se quisesse, 5 horas da manhã, eu vejo se vocês virem comer cena ali, a noite eu já saia daqui. 5 horas da manhã, irmão. 5 horas da manhã. Tô no terceiro sono. 4, 2, 3, 7, 8. Tô ali, aí, puta. Entendi. Não fica botando a cara não, que se o bicho aparecer, ele te mata, zé. Não, eu tô vindo na puta. Abre, tua porra. Abre, tua porra. Abre, tua porra. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não, eu tava mesmo, Alassá. Eu nem tava mesmo. Eu... Eu não sei o que vocês vão, Alassá. Eu não sei o que vocês vão, Alassá, Alassá. Tô vendo, já ganhamos, e aí? Cuida que eles matam menos assim. Chega perto deles, Alassá. Tá, como é que não vai acabar? Você quebrado, você viu? Mete o pé. Mete o pé. Nossa, equipe pro Exit. Nossa, equipe pro Exit. Sai. Ah, cês não são tão boas assim. São os fracassados, seus boas. Tô vendo assim na noite de seguida, tá? Eu quero ver na noite de seguida. Caralho, viado. Nós trancando o chaco foi a melhor coisa. Número aí. Fiquei cego. Ah, porra. Ó meus olhos. Ficou muito claro ali, do nada, hein. Eu não queria falar nada, não. Esse é o Michael. O protagonista da... Eu sou o protagonista? Eu sou o melhor. Olha, ação é esse. Qual? É? Eu ganhei o que é esse. Essa é ação foi esse? É esse. Sério? Qual que foi a sua? Não brava. Qual que foi a sua, Eduardo? Ei, Eduardo, caralho. Que que foi? Qual que foi a sua? Esse mais. A minha foi... Porra nenhuma, mentira. Ó, tem que ir à frente agora, pra falar. Já estamos juntos. Cala a boca, que fracusca. Ótimo, meu amor. Deixando tá aqui de prova. Chama aí, mano. Chama aí, cria a sala aí. Dois segundos, dois aí. Onde que coloca aqui, né? Não, nem não. Não, noite cinco não. Noite dois. Tem que o trem direito. Noite dois, viado. Não viaja, não, mano. Isso aí, sim, pode. O Fabinete que você quer. Ah, entendi. É o Fabinete 1. Qual que é o mais legal que você acha? Vamos, vamos, vamos primeiro, mano. Então, vamos 1, tá? Esse que eu vou jogar agora é o 4. Vou jogar 1, então, agora. Não, você tava jogando 1. Só que isso aí era... Vai o 1, só que noite dois agora, viado. Eu tô entendendo nada, Alexandre. Nossa, foi 1, não foi? Vai o 1, noite dois. Cala a boca, Alexandre. Cala a boca, Alexandre. Entendi. O que é isso? Nossa, eu sinto um óbvio. Então vai, Fabinete 1, noite dois. Vai, vai, Alexandre, dá a pronta. E noite cinco, mano. Vai devagar, sou. Mas nem pode. Não passa. Pode, pode sim. Mas mesmo assim, vamos noite dois. Nós vai zerando de pouco um pouco. Nós vai pegando o jeito, sou. Eu entendi agora que você tem que ficar na sala, você tem que acender a luz e depois fechar pro bicho ir embora, que nem no jogo original. Ah, eu esqueci de pôr o zelador. Porra. Basicamente, é só a gente ficar aqui paradinho, em paz, na paz de Deus. Pô, zelador, eu tô arrepiando, mano. Até um gay, zé. Até porque tá frio. Nossa, puta. Ó, o bicho já tá andando, hein. Não, aí é bom mesmo. Aí o bicho é bom, né? Aí o bicho é bom, cara. O bicho... Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus. Pra que você sai do bicho? Eita, o azul já tá andando, viado. Já? Gente, eu sei... Já mesmo. Você se chuiu. Simon, cuida da esquerda. Se você viu que o bicho tá vindo, não tá pra dentro, senão ele corre. Entendeu? Eu tô na cozinha. Livro com o seu chato. Eu tô choque. Eu tô indo pra morrer. Oi, eu tô aqui dentro. Eita. Eita, comeu. Ah, cara, sai pra cá, Alexandre. Faz pra ver. Só isso? E o Fox? Entendi. Então, eles ficam de olho no Fox, basicamente. Faz a luz. Calma, mano. Relaxa. Não, o que que tá usando a luz? Porra, choque. Eu tô usando a água, não. Eu tô vigiando a cama e o... Eu tô vigiando o Fox e o... E aqui no meu lado. Passou outro aqui. Passou outro aqui. Passou outro aqui. Passou outro aqui. Relaxa, eu tô vendo. Relaxa, eu tô de olho aqui. Só cuida dessa porta aí. Relaxa, eu tô de olho aí. Como vai mudar muita coisa você aí. Lógico, eu fecho a porta na cara dela. Não, é só cê não boiar pra fora. Porra. A musiquinha. O Fox! O Fox! E aí? Já a porta lá que eu vigiou a câmera aqui, caralho. Quem fechou a porra da porta minha? Sai da câmera, choque, desgramado. Não, cara, eu vejo que... Sai da câmera, infeliz. Eu fui vigiar a porta, porra. Vigiar a porta. Fecha a porta. Pô, você é tardado. Você é muito... Por que você abriu a porta? Por que você abriu a porta? Quem que foi? Por que você abriu a porta? Quem que abri não? Quem que abriu a porta? Tá tudo azul agora. Fecha essa porta ali, Alexia. Sai, Alexia. Eu quero saber quem que abriu. Eu fechei a porta. Algum infeliz foi lá e abriu. Eu quero saber quem que abriu. Não fui eu. Eu tava na câmera. Eu não fui. Eu assustei com a porra do bicho. Se eu tivesse abrido, eu ia ver. Não, não. Onde cês foi? Não vem falar agora. Me falar que ninguém foi agora. Eu sou zú. Eu vou quitar do jogo. Ó, Beto. Só o ódio. Cês tá azul também? Cês dois tudo morreu? Não, eu morri não. Caso, eu só tava vivo aqui dentro. Puceta, que susto da desgrata. Nossa, cê é muito tentado. Quem que fechou a porca? Sabia que abriu, zé. Pra falar, eu vou xingar. Não, zé. Eu já acalmei. Pra falar, gente. Pô, gente, ó. Mostra? Eu não sei não. Eu botei a cara que tava aberta. Eu não descendei, mano. Foi um de cês. Eu botei a porra da cara porque já tava aberta. Mas é o seguinte. Eu quis jogar essa desgrana aqui. Então eu abriu essa cara. Essa desgrana. Se eu fechar a desgrana da porta, é porque é pra desgrana da porta ficar fechada, zé. Homem que inferno, zé. Nossa senhora, viu, zé. Cê viu? Se eu fechar a porta, infeliz, foi lá e abriu. É um filho do capeta mesmo. A buceta do bicho veio que nem um tarado nem mim. Viu que eu fechei a porta nele, filha da porra. Se eu cagou, foi lá e abriu. Foi um cês, zé. Foi um cês, eu tenho certeza, velho. Eu não sei. Alguma coisa me disse que foi um cês, zé. Eu não tava na câmera. Eu vi isso na última vez, mano. Ô, velho. Que tipo do caralho, zé. Não, o Venom, sem barra, segue a porra da causa. Segue a... Eu, eu... Pode só olhar no vídeo. Deixa essa porta, velho. Pode só olhar no vídeo do choque, cê vai ver. Mas na porta tava aberto. Eu só botei a cara. Agora se o nome é vitimável. Eu tô no meu quarto, tem um dia de falar que eu quiser. Até uns altas noites, que é o horário permitido pela lei. Fecha a porta ali, fazendo favor. Fala, fecha a porta aí, fazendo favor. Fecha a porta ali, fazendo favor. Ô, velho, cuida da sua vida, senhor. Fecha a porta ali, Alexandre. Muito boboceiro, meu dom, que cê tá entrando em sua mãe. Você tá fechando essa porta, hein? Boa noite. Lógico que eu tô fechando pra brincar, né? Esse cara é burra, tem que te ligar. Louventa também. Boa, eu vou começar essa buceta. Hoje começou? É, eu vou lá. Eu entrei e hackei seu PC sem querer. Você colocou, Alexandre? Onde foi eu? Foi sozinho, é noite 1? É noite 1, noite 2, já. É noite 1. É noite 2. Ô, desgrava, pelado. Foi noite 1, Alexandre? Foi noite 1. Foi noite 2, Alexandre. Você é retardado, mano. Cala a boca, mano. Você também é tubu. Você é o tubu. Seu tubu. Você é tão inteligente, você não sabe se é noite 1 ou 2, seu animal. Tá pronto. É, você tá nível 4, sabe nem dar pronto, seu arrombado. Tá nível 2 aqui. Sai do cú, Merlé. É nível 1, você fechar a porta do Fox, seu otário. Ô, gente, eu acho que a meta do jogo não é ficar lá pra cima. Ah, cala a boca, Choque. Ah, vai se foder. Já, pega aí. Não, que fecha. Eu cuido do lado esquerdo. Você é muito bufo pra ficar aqui. Eu cuido da câmera. Eu vou cuidar de nada também. Eu vou ficar só olhando. Não, não. Você cuida do lado direito. Que feliz. Ô, Choque, eu cuido das câmeras do lado esquerdo. Então vai só. Não, não, o Choque tem que cuidar de um. Não viaja, não. O Choque cuida do esquerdo, então. Fete o pé. Quer fazer tudo e desgrave. Fechou, então. Fechou, fechou. Fica lá à esquerda. Eu cuido das câmeras. Quando eu falar, fecha. Você... Apaga o uso aí, ô imbecil. Foi eu não, porra. Olha lá, de novo. Não é o fantasma camarada. Eu tô aqui fora, ô buceta. Você não é Choque, seu casador de intriga. Eu tô aqui. Você não vai ficar aqui? Impossível. Já saiu dois. Ele mexeu. Já tá aqui na minha porta. Já praticamente a bicha. Então ele tá aqui também. Eu tô preocupado com o Fox. Eu vou dar calma. Não é o que eu falo. Fecha a porta. Você tem que fechar a porta. Correndo. Então o bicho olha essa merda, então. Só parece ruim. O bicho vem correndo que nem um tarado. Eu fechei. O infeliz falou. Ah, o Brasil foi nervoso. Nossa, eu não lembro. O Malfox é doideira mesmo. Não tem nem como, viado, ser rápido assim O cara vem rapidão Eu acho que tem Eu já joguei Five Nights for todos, viado Só o único que eu não zerei Foi aquele lá que tem o modo histórico do menininho O negócio daí tá bem de boa Tá tudo fechado ainda Não tem bicho na entrada Tá tudo safe Tudo tranquilo por enquanto Tudo nos conformes O choque, não fica do lado de fora Senão que se o bicho te vê, ele corre, mano Fica tipo que nem o SEMA ali, ó Fica só meia carinha pra fora Do jeito que você vê, mas não te vê, tá ligado? Estrategia A visão deles, Eduardo, é só que a luz é amarela Ah, deixa eu falar de dar a dica O que eu fiz que tá acendendo a luz, ó Aí nem foi eu, nem saí daqui Foi quem, choque? De novo, é o choque, Zé, é o choque, viado O choque eu vou apelar, Zé Não tem como eu ficar vendo então, não, hein Ou seja, a bicha tá aqui Ai Fica vendo, fica vendo a esquerda, esquerda, esquerda Eu não vou olhar, não A esquerda, a esquerda, porra Vai morrer todo mundo O Fox tá querendo sair A esquerda, a esquerda Olha a esquerda aí, caralho Quem tá olhando a direita? Eu fechei a direita Eu abri, porra Você não pode deixar fechada não, caralho O bicho tava aí, porra Já saiu, o Fox tá vindo, fecha esquerda Fecha, fecha, fecha Fecha, porra Ai, você bateu o cu, Eduard Mas é que é uma desgraça que tava olhando a direita Eu tava olhando a direita Você tá aí dentro, você tem que fazer isso Que susto, né Que susto, miado Nossa Minha alma saiu e voltou, né Nossa A pessoa até caiu, né Nossa, miado, a pessoa até caiu Eu fechei o trem porque a bicha tava lá ainda, mano Vai, mano, ó Na cama, o choque tá escutando? Eu dei pelo choque Eu vou e seu, Eduard Eu vou e seu Calma aí que eu vou explicar Reuni, ó, calma aí Eu trouxe pelo choque escutar Porque ele tá ocupado com alguma coisa Pode falar Beleza, você tá escutando, choque? Tô É o seguinte Fica meia dia na porta, beleza Tá certinho Se vocês viram que o bicho tava vindo atrás do cc Vocês entra, fecha Fica acendendo a luz e desligando rapidinho Pra ver se ele tá lá Viu que ele saiu? Abre a porta Não pode fechar e deixar fechado Senão a energia vai embora Eu fechi Agora deixa eu te explicar Você fechou e deixou a bicha fechada Ficou um tempão Eu fui lá e abri Calma Eu fechei E ela tava vindo Meg, aí suave Aí eu fui ver Ela foi embora Eu vi ela embora Ela foi abri E você falou que o Fox tava vindo Eu vi o choque O choque que tem que fechar Então ele foi do choque Tô resolvido Não, a esquerda tava fechada Ele foi seu choque Ele foi seu, então Acabou Ó, decidi O erro foi seu, Eduardo Por que meu? Porque você Eu fechei o trem Porque eu vi que a bicha ainda tava A porta Aí eu fui Tive que eu cuidar Porque se deixar Porra da porta aberta A luz acaba Mano, a luz acaba Não pode deixar fechado Não pode deixar fechado Se você tem que olhar O seu lado, porra Ué, mas O choque Não, é o choque Então o choque Deixa eu showar Choque Você tem que acompanhar o time, porra Não, você tá errado, Eduardo Eu tô errado Vai tomar no cinto do seu rabo, Zé Com todo desrespeito, meu Dá pronta aí Ó, de novo, Zé Eu vou olhar a câmera Simon, olha a esquerda agora Que vem o Fox Choque, olha a direita Não, olha a porta aí Ô, choque Você entendeu? Você vai ficar meia boca na porta Se você ver algum bicho vindo Você fecha a porta E a luz Você acende Pra ver se ele foi embora Acendeu Apagou a luz rapidinho Tá lá Espera Acendeu Apagou rapidinho Ele não tá lá Abre Só isso Enquanto isso Olha a câmera Vamos ver se o Fox Tá vindo ou não Mas eu fiz isso Ô, rapariga Eu não esperei que o bicho ia me pegar Ninguém esperou Eu pensei, mano Eu pensei, mano Todo bicho podia me pegar, mano Menos Meu Deus, Zé Eu só tomei um susto desgraçado Ó, entendi Então vambora Saima esquerda Choque direita Ou câmera Bora Minha mãe Não, não Ah, não tem não Aí o da Laiane ali, ó Aqui é pior, Viola Olha aí Você vê, Saima Cadê o Saima Você já fez merda já Porque eu nem Dentro do meu quarto Isso aí é foda mesmo Vai morrer A porra da luz já apagou Tu enxergando a porra Porque a luz do meu quarto Tá afetando Eu não sei nem onde é que eu tô E o bicho tá aí O bicho tá aí, ó O bicho tá do seu lado Olha a esquerda lá Olha a esquerda lá Não, não Anda logo, Saima Os bichos já tá saindo Olha a esquerda, Eduardo Caralho Calma, Choque A gente vai vir rápido desse jeito Não, não Não, não Cadê a Cessa? Aí, ó Fechou Olha o infeliz A Carlos aceso Ó, fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Isso, perfeito Olha a minha direita agora aí Olha a minha direita Deixa fechada Que ele vai vir A direita? Não, fecha a esquerda Abre a esquerda Abre a esquerda O Fox tá ali Vai, vem, calma É, ele tá demorando Filho da puta Sai, eu vou fazer um bagulho E tá arriscado Não erra Eu vou chamar a atenção dele E você fecha Não, não chama a atenção dele Eu também corro Não, você corre Pois é, o Fox tá parado ali Isso é errado No jogo original Você vai ver ele Ele já corre Você é brava O jogo tá roubando O lado desse Calma, Choque Fica esperto no botão Fica esperto no botão Se eu falar Ó o coelho vindo aí Ah não, a gente tá apanhando Tá de boa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não tô nem piscando O Fox tá trolando Ó, você Gente, eu não vou ser rápido No mouse não Será que você tem que ver Alguma câmera aqui, né Não, aqui eu tô vendo Deixa eu ver Cara, tá tranquilo demais Posso ficar de lança Fecha, senão a câmera vai embora Ah, o negócio vai embora Você tem que saber Economizar a bateria Tem que saber Economizar a bateria Não pode ser Cara, fica aqui Olhando pra esquerda Enquanto a chacoalha à direita Você só fica aqui Olhando o vermelho Os botão Ah tá, beleza Ai, não É fechar ou abrir, porra Aí você quer ver as minhas pernas Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha Eu falei pra você fechar Eu falei pra você Fecha, fecha Eu falei pra você Eu tenho que olhar na câmera Pra ele vir, mano Você não vê não Quer dizer, ele vê lá É pior Sem problema, velho Mas eu falei pra você fechar Eu tenho que olhar pra você Fecha, fecha Ai, fecha Eu vou quitar 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 O choque, você tem que olhar Lá de esquerda Que é o perigo O perigo O bicho tá Já do jeito Tá choque Pra te pegar Eu vou foda-se Eu vou só fechar Ele balançou a cabeça Tá indo, choque Corre O choque, ó Você tem que ser rápido Olha a câmera Olha a câmera do Fox Olha o corredor E fecha a porta É assim que faço ele vir Foi isso que eu fiz O cara dele é muito rápido Eu falei Eu não tenho que olhar a câmera Por isso que eu tava lá Eu não quero olhar a câmera Fecha Fecha Boa Não Eu tenho que entender Mais nada O que você tá Arrindo nessa vida Não sei Eu tô com o olho fechado Vou abrir Tá aberto já É porque o bicho Ainda não ataca Ei, choque Faz esse trem, mano Tá porra Ele errou a comida Não, 1% Tá bom Ele voltou pra tocar dele Não abre não, choque Olha a direita Não abre não Acabou rir Tá aberto, choque Tá aberto, choque Filho que filho da porra Ó bicho Ó bicho Ó bicho Vindo, zé que viagem Ó outro lado, choque Outro lado, choque Ó sai Cala a boca Eu ganho choque Assustando Assustando Ah, mas eu quero ganhar Essa noite aí Ah, pra ganhar Ah, ele mesmo Não, eu vou ajudar De verdade Gente, não dá pra jogar Sozinho não Fica olhando o lado direita E com o lado esquerdo Sai Ai, o último Vai virar Então vai Você tem porra Deve vocês verem Não abre não, choque Qual? A direita ou a esquerda? A direita Não abre Pode abrir Não, abre não Abre não Ela voltou ali ainda Abre a luz Liga a luz Você tem que ligar a luz O choque da direita Pode ir embora Filho da puta Seu filho da puta Aí, ó Pode abrir Viu, assim que joga Até a boca Você vai pegando o jeito Como é que joga Não, deixa de ser noob Eu sei, eu sei Olha a esquerda Apaga a luz Porra, noob Direita, esquerda Ele vem quebrando Ele vem quebrando Ele vem quebrando Você viu, saco? Ele vem Tá, 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 tá Ai, quero que você chanta Eu não cheguei nessa porra Vou falar a verdade Será que você é muito ruim, meu zé Não vai falar que não Melhor ainda Você vai com o dedo Olha o tanto de bagulho Que eu tenho que fazer Arrastar pra trás Virar a tela E depois clicar Ih, eu tenho que clicar no botão Arrastar o mouse Difícil Ai, eu machuquei até a boca Vou jogar a doce Esse jogo tá uma paia F*** Ah, a doce Pai, eu parei o seu botão Você não conseguiu nem ganhar Pai Vem, então, choque É noite e cinco Então, se é bom Eu vou pra noite e cinco Aqui, então Não dá Colocar agora Vamos ver se não dá Cala a boca, Alexandre Vou colocar O que o God of the Fred faz? Isso é uma mentireza, Alexandre Uai, você vê? Você não sabe de nada, não Olha, Alexandre Não sei o que eu quero acreditar Você é muito tardado Eu vou jogar essa p*** Eu vou passar agora Nem que seja sozinha Agora a boca Eu vou dar a câmera Então tá Então tá Hoje, se eu morrer por um negócio Eu vou te xingar 50 línguas diferentes Se eu morrer por um negócio Se eu morrer por sua culpa Eu vou te xingar 50 línguas diferentes Você fecha Não, não Você que funciona mais tarde Eu vi quebrança Você tem que olhar na câmera Eu queria avisar igual eu fiz Só que você que é lerdo demais pra fechar Ah, vai se f*** Eu tô falando que você não choca, animal Ah, vai tomando seu f*** Ah, vai tomando seu rabo Vai se f***, rapaz Então tá, bonzão Olha a câmera Olha a direita Essa buceta também Nossa, eu tô preparando já o xingamento Já vou até Até colocar meu ar Bom dia Tá no jogo Tava no fluxo A vida é no grau Ela quer sair desse lugar pra não se assustar Ô, só que já fecha a porta do Fox Que porta do Fox? Que porta do Fox? Hello? Hello? Eu vou olhar aqui Que porta? A direita? Qual que é a câmera do Fox? A2 A direita? A direita? Depois que você olhar na 2A e desculpa a paz Você quer ver quem tá vindo Você tem que me mandar fechar na hora Entendeu? Entendeu? Calma Você tem que ser Não, não Pelo amor de Deus Presta atenção Você vai olhar a 1 Depois é a 2A Que que é isso aqui? Ele já saiu, não já? Não, que que é isso aqui? Isso aqui é a câmera do Fox? Pois é Olha a 1 Mas a 1 eu só vejo os 2 Meu Deus, meu Deus Não, isso é uma 1 Isso é a 1A lá de baixo Do corredor E para de ficar olhando a câmera Tudo assim A bateria vai embora Olha a direita Olha a direita O que que é ali? Ah, tá Entendeu? Como é que é? É a É a 10 Ali é nem 1 Não é 10 Sai da câmera Deixa eu ver É 10 É, você vai olhar A 1C Depois a 2A Entendeu? Ah O que que vocês vão Agora vocês aí Vai arrumar Vocês vão arrumar Apaga essa luz aí Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga Tá Como é que ela vai apagar essa luz Fudeu Sai de ficar pra fora Sempre eu que tenho que arrumar essas merda Cuidado, você não morreu aí Eu não morro não Eu sou imortal O bicho tá aqui na porta Aí, vem até na hora Pro socorro Gente, eu tô preso Olha a câmera direita Olha a câmera direita Olha a câmera direita Abre, 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 filho da puta Gente, eu posso abrir a câmera direita? Gente, eu posso abrir a câmera direita? Eu posso abrir a câmera direita? Posso abrir a câmera direita? Nossa, eu... Se eu... Se eu não ganho MVP... Opa Se eu não ganho MVP... Pode estar fora, pode estar fora Pode estar fora Se eu não ganho MVP... Não sei o que que eu vou ganhar não Porque puta que pariu Gente, vem essa foto Olha aqui, olha aqui Economiza a bateria, choque Porra Ele tá aqui fora Ele tá aqui fora, caralho Fox tá fora, Eduardo Mas a bateria é tão horrível Vocês é muito ruim na câmera e no negócio Por isso que eu não gosto de confiar nos seus negócios Nós estamos morrendo Eu tô falando Fox tá fora Só eu não tô nem olhando porra nenhuma Mas eu tô falando da bateria Então abre a porta ali Abre a direita ali, caralho Abre a direita, puta Ai nada Ai, tá aqui sim Eu tô falando que vai Calma Eu tô falando Tá fora ainda Ele tá no pique pra correr, mano Ai Fechei na cara dele Eu sou muito bom, velho Você vai ter roubou ele aí 1% só Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Se não fosse por mim, viu Zé Vocês não teriam nada Vocês estavam tudo mortos Eu tô dando mais não Eu tô dando porta mais não Foda Eu quero que vocês se fudam Eu posso estar vendo Ai Olha a direita Não, não Você tá acabando com a bateria do bagulho, hein Vai tomar Joga a sua Desgraça Joga a sua Vontagem não falta mesmo não Duas horas da manhã Nós tá 40% Eita porra Mas é, a Chica bugou Deixa essa porra aberta Tô zoando Ela vai entrar, né Ó, Zé A Chica bugou ali Então vai lá Vai lá, leão Vai lá, leão Ai Vai, leão Vai, leão Vai, leão Tem um bicho aqui também Eu trombei com ele Ô, Zé Eu trombei Eu trombei com ele Eu trombei de carco aí Ó, bicho viu Ô, Zé Eu tô falando, Zé Dá um avisor Se não é por mim Se não é nada, Zé Não leva mal, não Não combinou com você olhar a câmera? Eu não vou olhar a porta não Não vou olhar a porta não Ai Ela sai, ó Gente, ela tá aqui da direita Olha, cuidado aqui O, o, o O bolinho É o Gente, tá 15% Mô, morremos Três Ó, acho que Beleza, se não sabe olhar as câmeras Ó Doze É É Ficou fechada Por 24 horas Mas eu vou meter Pra tudo bem, Zé Assim que der Poxo Eu vou, eu vou embora Sete Então vai entrar Abandona mesmo Abandona mesmo Eu vou que dá no jogo Se você não ir embora Calma que dá ainda, mano É só o Foxy E eu tô de olho Abandona o meu navio Cê tô Tem ninguém na câmera Não, né A bateria Segura a bateria Pelo amor de Deus Ai, Foxy Ai, filho da puta Meu, ele veio muito rápido, Zé Meu, ele veio muito rápido Ele teleportou Alexandre, não foi? Alexandre tá de prova Ele teleportou Ele não dá pra Nu, Zé Tá vendo, é E foi isso que aconteceu comigo Quando eu tentei clicar na porra Do trem que eu falei Que ele tava vindo Ai, eu tinha te avisado Eu acabei Eu acabei que eu tô Eu acabei que eu tô me abalado O que fazer quando a luz acaba? Sai correndo Não tá aí não Pro outro lado Não Não Eu tava ali, viado 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 O próprio O próprio chefão Oi, gente Quem morreu? Quem morreu? Não, viado O Fox me matou do coração Agora, esse ali foi bravo Fudeu a noite 2 Imagina a 3 e a 4 Nu, imagina a 5 Eu tô só morrendo Não, viado Não, agora Diz que que foi a culpa da energia, Zé Vai Minha não fica nem usei porta Nem luz Tá fechada Hã? Foi a culpa da bichinha amarela Ficar a pau É, que bobo A chica, né? É Aí, bobo Tem que deixar a mão fechada Eu acho que foi isso mesmo Tocou pra pessoa, choque Você que tava cuidando dela Você não expulsou ela Eu saí, filho Eu saí da porta Você deve ter tocado uns milho pra ela Por que que você não correu, choque? Pra ela decidir você É, que que você não fez isso? A porta não é sua, porra Você tem que proteger ela Você tem que dar sua vida por ela Xijou, você saqueou, rapá Eu quero que se foda, filho Não, eu quero que se foda a porta Eu sou nem aí Você é em braços É um Eu nunca tive uns parcer Tão inútil assim Quanto vocês, Zé Fala a verdade, meu Eu admito Tá fazendo o que? Tudo Tava vendo as do Fox Umas três vezes Porra, Nilo Porra, né? É o que tá fazendo O que é isso aqui? Ele falou bem assim Não, a gente vai ganhar A gente ganhando Só vou Ganhando Ganhando um tapa na cara Ah, tem que colocar Não, o que é isso? Ainda é graça, não? Ah, bora Ai, eu quero que se foda Essa pão Ô, agora nós vai ganhar Zé, agora nós vai ganhar Vai ser Já tô no sono O Roblox fechou O Roblox fechou Fechei sem querer Ah, mano Mas isso aí pode ser inútil assim Já sei o que eu vou fazer Vou deixar seis dois E pra lá E vou ficar aqui no começo do jogo Vai morrer É uma boa Então eu acho que os bichos vão aí Viu Também é O jogo fechou, Zé Eu vou sair Entra aí, Alexandre Vou sair do jogo, então Entra aí, Alexandre Vou jogar Alexandre vai jogar com nós aí Você pode colocar 95, não pode? Não É um noob safado Fica falando bosta ainda Não muito, o Alexandre tá na noite de 2, 3, acho Tá mesmo, esse cara é um safado Fica falando Ele é mal carregado Ele nem sabe jogar o jogo, Zé Carregava ele Minha bunda Eu acho que sim, só Pra falar a verdade Você nem sabe o que os bichos fazem, mano Caiu, Zé Que entrou Terceira ou não cês entrar aí? Troca Tô entrando Já é Tô criando a sala aqui Quero que se fuda Essa Até que eu como jogar solo Palha Você tá doido Eu não consigo jogar com nós 3, imagina não Não, mas Mas pensou fazer a tua palhaça Criar Já aproveita Tem como jogar solo e clica Ei, Lerdeza Caralho, você já tá aqui Lerdeza não Será que você não, porra? Não, mas Eu não estou Acude Que Que Muito E Bora, 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 bora. Uma coisa é verdade. O melhor jogo que o pessoal jogou foi The Mimic. E... Esse que é o nome do outro. Doh. Aquele da back-runs lá. Aquele da back-runs é doido. Mas esse aqui também é legalzinho, Zé. Nós nem estamos... Nós estamos no início, Zé. Tem Five Nights 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe o que tem que fazer? Quando o Saiu Pirax... Ah, então estamos de modo. Nós estamos no início. Que é pior também. Nós que é ruim. Calma aí. Quando o Saiu Pirax, o Saiu Pirax, nós estamos no termo de terror mesmo. Sem terror bloco. Nossa, eu vou chorar demais. Eu vou correr, agora vocês se lascar. Eu quero que você foda. Eu odio a ficar que dá boi, Zé. Esse cara aí, vamos comprar coisa com ele. Você ganha dinheiro. Eu tenho 7 contos. Não tenho como comprar nada. O bicho não mata esse cara porque eles mataram, e aí eu. Vou virar um relógio. Ah, tá que eu me comprou uns negócios. Que da hora. Como é que é a equipa? Como é que é a equipa? Como é que é a equipa? Bola, 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 topa. Não sei o que para não, velho. Então, então, estou bem baixo, Matu. E eu quero que se foda. Eu acho que está muito baixo. O meu? Está baixo agora? Não. Agora ficou bom. E eu quero que se foda. A câmera que importa é a do Fox. Eu nem vou ficar olhando. Não vou olhar a porta. Não vou olhar a porta. Não, todo mundo vão jogar junto. Ninguém vai fazer ela sozinho. Todo mundo vai se ajudar. Dois olhos um lado e dois olhos um lado. Não, todo mundo vai se ajudar, pô. Todo mundo vai se ajudar em tudo. Então, eu vou ficar aqui. Nada que falar fechar a porta, eu fecho. Eu vou dar uns roleis. Eu vou puxar a atenção dos bichos para mim. Onde o Leal? Aí, a Chica está vindo. O Leal, quando você falar assim, fecha, eu fecho. A Chica já posicionou ali. Já estou com isso. Está na minha frente, mano. Fox está de boa. Tudo nos conforto. Aí, ó. It's me, it's me. Tomar no cu desse jump scary, mano. Toda hora. Só animinho. O bicho está quietinho. Eu estou preocupado. Como que escapa do Golden Frederick? Também não sabe não, né? Você não sabe de nada, então. Ele é um boot, inútil, um bote. É, só não olhar para ele? Mas, só não olhar para ele. O Golden já está ali. Eu estava olhando para baixo e negociou. Não acende a luz não, né? Não adianta não, ainda adianta não. Eu quero acender a luz. Não adianta não. Está muito longe. Ele tem que estar mais perto. Eles têm me dar luz. Fox está de boa ainda. Tudo tranquilo. É só deixa tranquilo. Eu quero que se for da porta. O Choque, você fecha, hein, viado. Tá bom, eu estou no... Eu não vacila não, Choque. Não você mata todo mundo. É o vermelho, não. É o vermelho, então. É o esquerdo. Deixa eu ver. Aperta para testar, Choque. Deixa eu ver. Isso. Isso, esse mesmo. Que esperto aí. Não, não. Essa não. Essa daí não, Choque. Essa daí não. Eu estou no vermelho. Um foco que saiu. Cuidado, você não fica lá fora, Leo. Apaga a luz. Leo, eu estou se dando ilusão aqui. Pronto, apagou já. Fox já saiu. Fica esperto. Fox está foda. Fica esperto. Fecha. 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 Fabri. Fabri. Assim, nós é sobreviver. Assim, ó. De quase que a gente pode julgar. Que isso. Que susto. Ó, achei que ela estava lá no lobo. Ela vai lá, viu, Saio? Sua ideia de ficar lá no lobo está ruim. Ela estava lá no lobo. Eu vi na câmera aqui. Deixa eu só o Saio falar com ele, senão eu vou confundir. Não, o carro, o Fox está dentro da casinha dele. Eu estou de olho aqui na câmera também, pô. Também tem que olhar as crianças nos bichos e tudo faz a festa, filho. 51 minutos, viado, de gravação. Eu estou ligado, Aixi. Eu estou ligado. Estamos tudo tranquilos. Estamos tudo tranquilos. Quantos por cento de energia? Saiu, não. Mas sai da câmera, pô. Ô, moço, eu estou tentando sair, ô, cabaço. 2 horas da mesa, 76%. Está mais que perfeito. Eu estou vendo um tanto, toda a hora vermelha. 3 horas da manhã, filho. Vai só, saindo lá. Se 3 horas da manhã tiver 50%, já está bom. Está 75%. Então você fecha a porta, não sabe fechar a porta. Não, então cala a boca, senhor. Ninguém quer saber de Chica, não. Você vai ocupar da com o Fox. É, você vai fechar a porta, você é retardado. Ela mata do mesmo jeito. Ou você é retardado, não sabe fechar a porta. Tá bom. O Fox, você está no bagulho aí, né? Estou. O Fox está dentro da casinha dele, relaxa. Aí, vai já. Vai, inundi já. O Fred também está na casinha. Só o Bonnie. Só o Bonnie e a Chica que está fora. A Chica também. Toda hora aparece. Olha o Eduardo desgrava. O que foi, mano? Estou dando susto? Esse jumpscatch é chato, Zé. Essa gente está tranquilando. O gerador não... Quem está fechando a Chica, né? O gerador não está dando problema. Quem que está fechando? Ah, Zé, o cara dos galos... Não é aqui, a luz aqui. Não é nós, não. Não é nós, não. Não é nós, não. Não é não. Aí. Não é nós, não. Não, eu não estou clicando em nada aqui, velho. Fechou a porta por causa da Chica? Achei que está aí, meu nome não. Deixa fechado. Isso, eu sei. Pois é, tem um de feliz usando a luz aqui. Não vou apelar, eu vou apelar. Não, não é nós. O Flamengo é um bicho vindo. Oxe, agora você está clicando sem querer nessa porra dessa luz, velho. Não, eu não estou nem com a mão no mal. Aqui, quem é da filha? Tá não, pode abrir. Não, senhora, está aqui, ó. Escondida? Na franja, aqui na janela. Então você tem que acender a luz. Olha também, né, Alexandre? Senão ela não vai embora não, porra. Está com tudo certo. É aí, a luz ela foi boa. Pronto. Ô, Saib, você está aí? Estou. Pois é, você não está clicando na luz sem querer, não, já que você é mobile? Não. Estou indo para a frente, porra. Não, estou perguntando, estou perguntando. Está acendendo a luz, velho. Porque tem alguém acendendo a luz, velho. Ela não acende sozinha, não. Não tem como nem eu clicar. Ela não acende sozinha. Ela acende. Tem que olhar para trás. A da Alexandre aqui está normal, por exemplo. Eu tenho que olhar para trás para clicar, velho. A luz gasta energia, ela não acende sozinha. E eu não estou apelhando nada. Ela está dando 40%. Você está muito bem no jogo. Você só mostra o futebol. Mas o problema é ela vir rápido, bugar e matar o Saib. Não, não vem rápido. Eu tenho o Saib olhando, Zé. Só você apertar o botão. E a Alexandre está cuidando lá direito. Então fica lá no botão, que ele vai matar. O Chica está ali. O Bonnie está lá. O Fred está quietinho ainda. O Fred está quietinho até agora. Que maravilha. Outra coisa quando o cara sabe economizar na bateria. Alguém acendei a minha luz. Viu? Não é nós que está acendendo a luz. Eu sei quem está acendendo a luz. O Fox está fora. Cuidado. Fox fora. Cuidado. Fica esperto. Está falando que eu tenho que ouvir. Também estou ouvindo. Está muito silencioso. Badaio. Muito, muito silencioso isso aqui. Isso aqui do garoto. Isso aqui que eu estou lá. Fecha, fecha! Desesperar à toa, você sabe, né? Pode abrir. Desesperar à toa, não. Pode abrir. Não, o bicho está aqui. O bicho está aqui. Por outro motivo. Eu estou achando que o cara do Fox. Não escuta, não. Escuta o sábado, zé. Se eu só escuto, eu só falo a fecha. A única coisa que você tem que me escutar é isso. Abre, acende a luz. Está vindo aí. É, porque eu olhei. Viu? Eu olhei na câmera, olhei no corredor e vem. Filha da puta. E demora! Errou a hora. Ih, derrubou a bateria a hora. Ganhamos. Abreu só até seis, tá? Ganhamos, filha. Sobrou a bateria. Sobrou, foi, muita bateria. Falamos. Agora nós nos encontramos, Chino. Agora está tudo organizado. Sabe o que nós estamos ganhando? Porque, tipo assim, eram três. Era dois. Um cada porta. E um já fica na... Como fechar a porta. Aí a vara está um, cada porta e um para fechar a porta. Ela chega aqui na câmera. Dois para fechar a porta. Acordei a seis. Quantas horas vocês voltam? Estendem a luz. Não está saindo não, gente. Caramba. Aí, agora. Olha o corte deles. Tem rato? O que é isso? Meus olhos. Os olhos do pai. Meu Deus do céu, meu filhinho, meu filhinhozinho. Ah, ranqueia-se mais de novo. Eu sou muito bom. B, mano. Por que eu ganho a sua B? Agora eu peguei ranquear. Rapaz, eu estou na média. Eu estou na média. Eu passei de ano. A média é B. Eu estou na média. A casa é detalhe. Um toque de mão. Puta. Vamos embora para a noite 13, mano. Isso é cabuloso. Eu posso já pôr na noite 4. Vou colocar uma musiquinha. Você pode? Então põe na noite 4, então. Você é bom, meu. Pode pegar a celular de 4. Não, não, viado. Não, vamos continuar, mano. Quer ir na vaca, não? Olha, eu também posso. Porque eu estou aqui. Não, eu tenho que colocar no seguinte. Então, porque eu estou aqui. Ah, Five Nights 4. Ah, tá. Esse aqui vai me escolher o Five Nights, Alexandre, mano. Burro. Porque eu estou aqui. Você é mais burro que tudo, zé. Bora, bora, bora. Está na noite 4. Estou sendo carregado pelo... Não, eu vi joar a porta certes. Aí tem os métodos dele. Carregado. Não, é que joia. Não, foi cinco caras que foram com ele. Aí ele ficou só... Ah, tá. Não, isso aí foi carregado. Com os outros caras, ele foi carregado. Estou falando aqui com o nosso. Ah, não. Com nós. É, com os caras. Lógico que ele foi carregado. Você acha que ele fez alguma coisa? Não parece porra nenhuma. Fala, Choque. Tem morte ou sei lá, hein? Ah, eu estou de fora. Fala, amor. Tem morrer de confusão, assim. Oi, Choque. Tá, tá, tá. Muito barco. O Fred já tá fora. O Fred já tá fora. Tem uma coisa que a gente tá fazendo, tá? Um na porta e um observando. Como é que a gente tá ligando? O que é que a gente tá ligando? Para a porra. É eu não, caralho. Eu tô falando que a gente... Então desliga, mãe. Tu dizia se não é o C, tá bom. Mas desliga então. Deixa eu ver, mano, se é eu. É tu. Ai, eu mesmo. Nossa. Não, mas é mobile, não tem o que fazer. Eu tô clicando, eu nem tô clicando, tipo... O negócio é o caminhão. Ah, não, é o último é o fim, o último é o fim. Agora vocês vão. Não vou não, não sei nem o que é. Nossa, é o meu fim. Cuidado. Achei que ia estar no banheiro, tá de boa. Achei que ia estar na porta aí, ó. Você tá vendo, né? Não. Ih, o que é que o bicho foi? Não sei. Ele tá lá dentro. Não veio por aqui. Não veio pela esquerda, não, Zé. Por que você tá fechando aí, choque? Doido. Doido. Nossa, você veio por aqui. Você é doido demais. O bicho podia ter te matado, o lerdão. Meu Deus. Ele tava parado ali dentro. Ele tava parado ali dentro. Nossa, é lerd demais. É tudo que tá avançado você? Batei, Mac. Tá cagado, tá cagado. Para de fechar o desesperado. Ah. Fica o choque. Se eu proprei, não vai dar não. Fecha. Eita. Mas você já é burro, viado. Não me avisaram. Não me avisaram. Eu não consegui nem falar fecha, viado. Eu consegui falar só eita. Você falou as conversas fechadas. Você falou eita. É culpa o professor. Ah, eu não deu. Eu não deu. Eu também assustei. Não, mano. Eu não fui nem assustar não. Você falou eita. Não, que deu. Que eu escutei os passos. Já é tarde demais. O Eduardo falou. Deu um selenção. Tá doido? Deu não, viado. Vai tomar no... Porra, Zé. Não tava olhando a câmera ainda, não é. Não sei. Você falou que tinha porra em câmera, não. Eu tava nem ligando, mano. Não, você tá mandando. Você me devia te segurar. Eu sei que eu tô eita. Aí eu eita. Eu acabei de voltar do gerador. Não, cara. Má eita. Má eita. Muita coisa. Muita coisa. Pode ser eita. Se faço fecha, fechava. Não, mano. Não adianta não, mano. Você tem o seu medo. Você tem o seu medo. Você tem o seu medo. Você tem que fazer a mesma coisa, viado. O erro não foi meu. O erro não foi meu. Não me falaram. Ah, Zé. Só acabei de passar de onde é que o bicho sai. E ele não tava lá fora. O erro não foi meu de não perder a câmera. Seu de não ter gritado. Fecha do choque de não ter fechado a tempo. Jogo mudo. Cala a boca. O erro não sai não, ô animal. Pantar. Deixa eu jogar mais. Não, arregou. Não, arregou. Agora não é bom. É, Zé. Agora futeu. Vamos procurar o jogo de terror. Vamos procurar outro. Cagão. Cusinho. Pagana vai procurar o jogo de terror, mas isso aqui não vai dar pra zerar de 3, já. Leva uma... Deve ter jogadinho, gente. Mas não vai dar pra jogar de 3, né? É, de 3 que é foda. Ô, meu, ó, só, ó, só, ó, só. Quem é mais rápido? O C no, no celular ou o choque no meu lado? Ou o choque no PC pra fechar a porta do Fox? Mas qual que é a porta do Fox? A esquerda. Quem é mais rápido? Sai o meu choque pra fechar. Decide. Não, é que o meu mal, deixa eu ver. Meu mal, deixa eu ver. Decide, hein. Passa nos bichos lá. Mas se morrer, não é culpa minha, não. Não, a culpa vai ser sua. Se alguém tá fechando, fechando, eu vou ficar puto, Zé. É que ele veio muito rápido. Não, eu vou xingar, eu vou xingar pra caralho. Não entenda, não entenda, não entenda não, homem desgrava, pelado. Nós é combinar aqui o negócio, nossa senhora. Deixa eu ver se dá pra honra de orar a mim. Senta aí, choque. Por quê? Oxi! Sai, mano. O serve, o serve, o cuidado aqui da porta. Isso aqui, ele fechou o bagulho. Eu vi, ó. Ele fechou o bagulho e saiu pra fora, eu não entendi, não. Se o Fox vir e eu não gritar, eu errei mesmo. Mas se eu gritar também, se eu não fechar, eu receio. Fecho. Eu ca aqui, de boa. Demais, cada um faz sua função aí. Eu vou ficar só aqui na câmera. O Bonnie já saiu. A Chica também, fica esperto aí. Fica direita, Dudu, caralho. Dudu, pô, vai ficar o lugar mais direita. Quem que fechou a porta? Tá aqui, porra. Cala a boca. Calma, avisa. Não abre, acende a luz, não. Você tem que me avisar, porque eu tenho que olhar na câmera. Pra depois ele... É isso, viu? Olhei ele e foi pra aí, ó. Ai. Ele já tava aqui, na real. Não, é só ligar a luz. É só ligar a luz uma vez e esperar. É só ligar a luz uma vez e esperar. Calma. Tá, porra, mas essa luz é aqui fritando. Vê pra aí, mano. Vê pra aí, mano. Vê pra aí, mano. NU. Ó, o Choque tá fritando a... Ô, Choque. Ó a energia, Zé. Vai tomar no cu, Choque. Ah, vai tomar no seu cu, viado. Você tá achando que nós é dono da CEMIG. É o gerador, viado. O gerador. É aqui, ela não é direito, caralho. Você tá seco, aqui, ó. O Choque tá achando que nós é dono da CEMIG, Zé. Ela é difícil, você tá vindo, não. É a tensão, seu covado. O gerador, você tá claro, já tem. Nô. É nó. O gerador explodiu. Ah! Fudeu. Ah, mano. Fizemos... Vamos lá, o que é, Goiás? Vamos procurar o futebol. Eu acho que é muito bullying. Eu amo sim, né?